Música Eis que chega aquele momento gostoso, aquele momento que todo mundo espera, aquele vídeo maravilhoso que na verdade não é um vídeo É uma espécie de podcast onde eu trago algumas coisas interessantes para a comunidade de Smite aqui do Brasil, né? Tendo em vista que a gente tem uma comunidade de certa forma desunida, uma comunidade onde ela não busca passar informações e discussões para quem a segue Eu acho tão interessante esse tipo de vídeo onde eu venho aqui dar uma opinião e mostrar algumas coisas que estão acontecendo Quanto vídeos de gameplays ou melhores jogadas e tudo mais E a discussão dessa vez é novamente a meta O que é meta? Todo mundo fala que meta é o caminho, o atalho para você chegar a um objetivo Na verdade não, meta é um objetivo para você chegar E qual que é o objetivo dentro do jogo? Vencer a partida E quais são os caminhos que eu devo tomar? Que erroneamente as pessoas dizem que é o meta Os caminhos que eu devo tomar são os caminhos necessários para eu conseguir alcançar o meu objetivo E esses caminhos, tendo em vista que você disputa um jogo competitivo Onde de um lado tem uma equipe e de outro lado tem a sua equipe São caminhos que variam Então não existe meta Então o que que acontece Que está acontecendo na verdade No cenário de Smite, não só mundial como brasileiro O pessoal lá fora já estava ligado nisso, tá ligado? Muitas pessoas falam de meta Mas nem todas elas seguem Muitas pessoas falam desse caminho Mas nem todas as pessoas estão seguindo esse caminho Por quê? Porque o pessoal lá fora Embora você possa pensar Tipo, ah, ok Demi Brandon fez uma meta Barracuda fez uma meta Todo mundo tem uma personalidade Todo mundo tem a sua forma de jogar E as equipes não são diferentes disso Você vê lá fora composições que aqui no Brasil a gente não via antes Você vê lá fora pessoas com entendimento diferente do que não era mostrado aqui no Brasil Eu disse não era mostrado Porque já já eu vou entrar nesse assunto Que são pessoas que veem o jogo de uma forma De uma forma Uma forma que ele se modifica, entendeu? Ele não é absoluto É relativo A partida é relativa Se você tem uma composição X em um time Você tem que fazer uma composição Y Para poder combater essa composição X E vice-versa Então você não pode chegar com formas pré-definidas Você não pode chegar com padrões Porque os padrões são sempre combatidos Se você for previsível Você vai ser combatido Se você for com um Vamos colocar, né Fazer uma analogia Se você tem um veneno Existe um antídoto para esse veneno Então você tem que ter um outro tipo de veneno Entendeu? Para que de repente façam-se outros tipos de antídotos Mas não agora Não agora Se você chega com uma composição básica e clássica Onde todo mundo viu você jogando Onde todo mundo joga da mesma forma Obviamente que você vai ter Alguém cauterando aquela composição Mas se você chega com uma composição diferente Até um outro time se adaptar Isso daí vai demorar muito tempo E você pode vencer uma partida E foi o que aconteceu Nesse final de semana aqui no Brasil Que me deixou muito orgulhoso, tá Eu gostaria de deixar bem claro Que embora Não oficialmente Eu faço parte desse movimento E talvez seja O... 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 O principal A principal pessoa por trás desse movimento De que a meta Simplesmente não existe Ou que de repente existe Mas a meta é vencer a partida É... Tava rolando um campeonato Aqui no Brasil E eu sempre passo pela Twitch TV Pra ver o que que tá acontecendo Como as pessoas estão jogando Etc e tal E aí eu fui Me deparei com esse jogo Onde tinha uma equipe Se eu não me engano O nome da equipe era GTX Se não for Eu peço desculpas Eu não sei o nome da outra equipe A equipe GTX Tava com a seguinte composição O Emir era jungler O Sobek era solo O Silvano era o suporte O Rama era o ADC E a Nif era mid Três guardiões E dois caçadores Não tinha nenhum mago Não tinha nenhum assassino A outra equipe Eu não lembro Os piques Mas era Eu acho que era Poseidon Shibalanque Eu não vou lembrar Mas enfim Era uma composição clássica Sabe Poseidon no mid Shibalanque de ADC Eu acho que Nemesis Era o assassino Um Shaq na solo Se eu não me engano E um guardião Eu não vou lembrar agora Exatamente Mas era uma composição clássica Que eles colocam como meta Você ter um guardião Você ter um guerreiro Você ter um assassino Você ter um mago Você ter um caçador E do lado da GTX Você tinha três guardiões E dois caçadores Qual que é a diferença Nesse sentido A equipe da GTX Tinha um dano em área Tinha um dano em área Mas não era um dano em área Instantâneo Como um Kraken De um Poseidon Eles precisavam Do casting Da skill do Emir Eles precisavam Do casting Da skill do Sobek Que é aquela ultimate Do Sobek lá Porém O time da GTX Ele ganhava Em controle Porque você tinha O Sobek Que puxava O Sobek Que empurrava Você tinha o Emir Que esturnava Você tinha o Silvano Você tinha a Neif Que esturnava Também Você tinha quatro personagens Com controles muito fortes E também ganhava Resistência Que você tinha ali Três guardiões E além disso Eles tinham Dois caçadores Caçador É sinônimo De torres Levadas Porque o caçador Tem um DPS Muito alto Se você colocar Penetração nele Você leva Torres muito rápido Você leva Muitas estruturas E com a resistência Dos guardiões Você pode dar Aquele chamado Dive Então você Tinha em certos momentos Pessoas do seu time Ali Você tinha Que iam Para a torre E faziam A parede Para que o caçador Levasse torre Levasse objetivos E tal Eu achei uma composição Extremamente Interessante Sabe Uma Neif no mid Coisa que eu já fiz Tempos atrás Não estou dizendo Que as pessoas Viram o meu vídeo Que de repente copiaram Até mesmo porque Eu acho que nem tudo Que eu faço Seja original Embora nunca tenha visto Foi a primeira vez Que eu vi Neif no mid Foi eu fazendo a Neif no mid Pode ter acontecido Em algum lugar Mas eu não vi Uma Neif no mid É extremamente viável A Neif foi bufada Ela tem um D-Wave agora Muito bom A skill número 1 Dela está tirando Muito dano A Neif tem dois Stums Ela tem a ultimate Ela tem a skill número 1 Ela pode Ativar a passiva dela Que seria um Stum em área Ela tem um escape Por que não ter Um caçador Na mid lane Por que não ter Um guerreiro Na mid lane Qual que é a questão Você não ter Aquele dano em área Mas você pode Suprir de outras formas Entendeu Que foi da forma Que eles fizeram E Cara São composições diferentes Eu fiquei surpreso Porque na hora Que eu falei Poxa Isso daqui Não pode estar acontecendo No Brasil Não é possível Que os brasileiros Começaram a acordar Para esse tipo de coisa Mas realmente aconteceu No Brasil E eu acho que Vai virar uma tendência Agora Você ter composições Diferentes Composições Que focam Objetivos diferentes Entendeu Não que simplesmente A gente vai ter Uma team fight Onde o meu assassino Vai chegar e vai fazer A limpa nos magos A gente vai ter o controle Ali com o nosso suporte O nosso mid Vai chegar e vai dar Um dano em área O nosso solo Vai chegar e vai dar Sabe Não A gente agora Pode criar uma composição Onde o nosso mid Pode de repente Estar fazendo Um split push Porque ele de repente É um ADC A gente pode estar fazendo Uma composição Onde o nosso jungler Tem um pouco mais De resistência E possa dar um dive Para a gente Entendeu Onde a gente está Querendo chegar Onde eu estou Querendo chegar Demorou muito Para o brasileiro Começar a assimilar Esse tipo de coisa E eu acho que Isso vem basicamente Do brasileiro Estar começando a assistir O que é feito lá fora O que de certa forma Eu acho até meio errado Entendeu Porque não copiem O que está sendo Feito lá fora Criem As suas próprias ideias Porque o jogo É bem abrangente Você tem vários itens Você tem vários deuses Você tem várias Composições diferentes Então está na hora De a gente Continuar E dar seguimento Nesse tipo de coisa Sabe Foi a primeira vez Que eu vi uma coisa Dessa forma aqui no Brasil E eu espero Que ver mais Coisas dessa forma Aqui no Brasil Eu mesmo estou testando Diversas composições Eu já fiz Gab solo Eu já fiz Gab jungler Esses dias aí Eu fiz um Gab jungler Que deu até certo Entendeu Eu faço Hades jungler Eu faço Hades mid Eu faço Hades solo Eu faço Hades suporte Eu faço Shaq ADC Shaq jungler Odin jungler Sabe Eu sempre vou testando Algumas coisas ali Para ver de que forma Tal Deus pode funcionar Em qual composição Tal Deus pode funcionar É claro que isso Eu não tenho um time Para testar Porque eu poderia fazer Uma composição Um pouco bem Um pouco não Bem melhor Mas Os deuses Que tem dentro do jogo Eles podem fazer Papéis diferentes Do que os papéis Pré-determinados Que todo mundo fala Entendeu Um guardião Ele não pode simplesmente Ser só Um suporte Dá para você fazer Outras coisas Com os guardiões Todos os guardiões Podem Dar dano Tenham isso em mente Todos os guardiões Podem dar dano Depende da build Que você faz para ele E além do dano Você pode ter outras funções Eu jogando de Gab Na jungle Eu fui muito criticado No começo de jogo No começo de jogo Obviamente você não tem Muito dano Mas no final de jogo Eu tinha a possibilidade De chegar Em uma teamfight E dar um stun em área Eu tinha a possibilidade De salvar um companheiro meu Eu podia desarmar Com a minha skill número 2 E ainda assim Dar um pouco de dano Não um pouco de dano Dar dano Porque a build Que eu fiz Dava bastante dano Então Deu para vocês entenderem As pessoas estão começando A fazer composições Diferentes aqui no Brasil Eu acho que a gente Deveria apoiar Esse tipo de coisa Pô Chegou no lobby O cara Pô Vou pegar um ADC Para ir no mid Ok Pegue esse ADC Para ir no mid Mas faça isso funcionar Não pegue simplesmente Para trollar Porque tem muita gente Que pega para trollar Você vê que a pessoa Está fazendo graça Etc e tal E a mesma coisa Vai com os itens Entendeu Não simplesmente copie O que está sendo feito Lá fora O que de repente Está todo mundo fazendo Pegue Teste Eu já vi muita gente Criticar Muita coisa Tipo Que Ah Que a luva do devorador Agora não funciona Cara A luva do devorador Continua funcionando Basicamente Da mesma forma O life steal dela Ainda é muito bom O poder que ela dá Ainda é muito bom Eu não vejo motivo Para você Que não joga bem De ADC Utilizar uma caçadora De coração E um Azir Porque você vai morrer E você vai perder os estoques Você não vai ter aquele poder Então joga mais seguro Faz a luva do devorador Faz o seu estoque bonitinho ali Tem seu life steal E joga bonito Não vai nas ideias erradas Entendeu Tem as suas ideias Tem a sua forma de jogar E vamos apoiar sim Essa nova Entre aspas Meta Que é não existir meta E sim Composições E trazendo o jogo Para o real Meta Que é Vencer a partida